Hoje eu vou jogar o jogo do Mario Kart, tô muito animado aqui, já deixa o seu like se você gosta do Mario Kart e vamos pro vídeo porque esse jogo aqui, eu sou apaixonado viu, desde criança eu jogo mas vamos ver aí como que eu vou me sair desse jogo tá, torcem por mim galera, bora pra esse vídeo, vamos lá, vamos jogar Vamos no grande prêmio, aqui são os níveis de desafio né, vamos botar no 150 vai, estamos na metade né, 150, 150 pra começar Vamos ver, eu vou escolher, ah vou de Mario Bros tá gente, vou de Mario Bros, sou apaixonado, adoro Mario Bros Ah, que dá pra escolher né, que legal, muito bom, muito bom, acho que eu vou de clássico, vou de Mario Bros clássico Esse aqui né, que foi o que eu vi lá na pré-estreia hein, quem não viu depois assiste o meu shorts que eu mostro o Mario Kart que eu vi lá na pré-estreia, aqui são as pistas, olha só quantas pistas tem Eu vou lá de raio aqui, homenagem a Raio Filmes obviamente né, vamos nessa, vamos nessa Uh, tô muito animado, tô muito animado, bora, bora gente, todo mundo torcendo hein, energia aí positiva pra gente chegar em primeiro lugar hein, vamos nessa Taça Relâmpago, Relógio, Tic Tac, é a pista Raio Filmes tá gente, vamos nessa, vamos nessa Primeira corrida, e eu comecei em que posição, vamo ver, em oitavo? Cadê? Sétimo, tomem sétimo, bora, uh 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 uh, vamo, vamo, ó o Bowser, ó o Bowser do meu lado Ó, tem que pegar essas caixinhas aqui Ai, passei no meio Vamos, 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 vamos Sai, Balder Sai Cadê? Aqui, ó Peguei Peguei Calma essa Quem era? Era a Peach? Vamos, Mario Vamos, Mario Nossa, tá muito rápido, tá muito rápido Sai da frente, sai Oia, me atingiu Opa Rasco verde Vamos nessa Aparece no filme do Mario esse casco verde várias vezes, hein Quem percebeu, deixa o like Aproveita e já deixa o like se você gosta de Mario Kart, né Primeira gameplay de Mario Bros aqui do canal, hein Bora, bora, bora Ó, primeira Ah Sai daqui Quinto lugar, gente Primeira volta foi, hein Estamos na segunda agora Aqui em cima é o que eu tenho, ó O que tem o casco Ah Ah Meu Deus do céu Aê, peguei Não sei nem quem tava na minha frente Quarto lugar, gente Quarto lugar Sexto? O quê? Tô na... No 150, né? Um nível mais desafiante Vamo, 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 vamo Uh Peguei Vai Rapidão Tá rápido Eu não estou suportando mais Sai daqui Quarto lugar, vem Vamo Quarto lugar é bom Tem que chegar mais, né Tem que ser melhor Tem que ser melhor, né Quarto lugar tá melhor que o sétimo Uh Bora Sai Vamo, 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 vamo Vamo Surpresa Legal Ó, Bowser Sai, Bowser Sai Uh, passou no Bowser Ele passou voando Sai Quem é? O Luigi? Não, o Mario Quem que tá na minha frente? Sai Não É a última volta Sai, sai Aaaaaaai Uh, quinto lugar Quantas pessoas tinham essa corrida? Nem sei Doze Tá, pegar em quinto lugar De doze É, tá bom Foi uma posição bacana, né Ganhamos oito pontos aqui Vamo nessa, hein Próxima corrida Vamo lá Taça Relâmpago Canos Planta Piranha Beleza Uh Vamo lá, vamo lá Como eu peguei em quinto lugar Eu começo em quinto lugar Nessa corrida Voa, cara Voa Bora É isso Vamo, vamo Vem, vem Sai Uh Quem assistiu já o filme do Mario Bros Eu adorei, gente Apaixonado Vai ser um sucesso demais Eu amei muito, 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 muito Quem assistiu, deixa nos comentários, hein Uh Oi Quarto lugar, hein Vamo nessa Sai, Bowser Sai, Bowser Segundo Tamo em segundo Vamo Tamo em primeiro Tamo em primeiro Vamo Primeiro Vamo lá, hein Legal Passamos a primeira A primeira A primeira pista aqui Pera, pera Sai Sai daqui Uh É a pitch Vamo Primeira Que legal Uh Vai, Bumba Vai Cadê Quem tá perto de mim aqui Olha Ah Que legal Tem parte embaixo da água Essa pista aqui Ei Atingiram raio filmes em mim Fiquei Uh Piquit chuchu Fiquei piquit chuchu Segundo Vamo Legal Primeiro de novo É isso Vamo Sai Quem tá na minha frente É Daisy Não É o Mario de É o Mario Raposa Guaxinim Legal, legal Sai, Bowser Aí esse Bowser só sai daqui A bombinha A bombinha Hihi Daí Bowser Nossa, o Bowser não sai daqui Aí foi mancado, hein Ah, na última volta fizeram isso comigo Não Sai, gente Eu tava em primeiro Vamo Vamo recuperar Eu tô no limite, Brasil Ah, que sacanagem Que sacanagem Ah, não Não, não 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 acredito Nossa, que mancada, gente Que mancada Não, beleza Tô em quarto lugar, pelo menos Na lista Na lista final, né Treze pontos Vamo continuar, né Oh, não Na última rodada, gente Fizeram Não tinha um pedaço Da última rodada Fizeram aquilo comigo Ah, é, meu cara Vê se A turma aí, viu Não Vamo lá Confiança Agora a gente vai Ter uma posição melhor Eu sou louco Não, eu sou louco Eu tô louco Vulcão Resingão Hum Olha só Olha só que nos espera Vamo nessa Vamo nessa Uhuhuhu Bora O meu oitavo lugar agora, né Vamo começar essa corrida Erigão Olha só Mateus acabou de se inscrever Muito obrigado, Mateus Tamo junto Vamo, 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 vamo Ah, aqui não é pista Pera É lamentável Lembrando que eu tô na No desafio 150, né É o Dos níveis mais desafiadores Do jogo Tem um 50 O 100 O 150 Chega E o 200 Sumiu Ah Bora Vamo, time Sai Tá pegando fogo, bicho Peguei fogo Uhuhuhu Uhuhu Olha a velocidade Olha a velocidade Da criança Vamo Uhuhu Uhuhu Que isso? Que da hora Ah Olha todos os poderes Que eu consegui Meu Deus Acho que nunca aconteceu isso comigo Que da hora Sai daqui Vamo Que legal Ai Isso Não encosta aqui não, hein Não encosta aqui não Que tô poderoso Ahá Tchau, Bowser Tem que encostar em mim Explode, hein Não explode Mas vai pra bem longe Aí, ó Minha minha Planta carnívora E morreu Aê, tchau Uhuhu Segundo Vamo, time Isso Isso Segundo lugar Segundo lugar Vamo Bora, bora, bora Cadê a gente Chegada Última volta, hein Pelo amor de Deus Última volta Vamo nessa Vamo manter Manter pra chegar Em primeiro lugar Pelo menos Bora, bora Quanta emoção Quanta emoção Vai deixando Nos comentários aí Se vocês querem Que eu traga Mais vídeos de gameplay Aqui no canal E quais jogos Mais do Mario É Da Disney Da Pixar Ih, eu não tô chegando nada Cadê? Cadê? Sai, eu não tô chegando nada Sai, eu não tô chegando Aí, melhorou É Vamo deixando nos comentários, tá? Quais próximos jogos Vocês querem Que eu traga aqui no canal Uhuhu Vai pro outro lado, Mario Segundo Eu me segundo Quem tá na nossa frente É o Bowser? É o Bowser Vamo pegar esse cara Pim Segundo lugar Beleza Nossa melhor posição aqui, hein Uhuh Nossa melhor posição Que demais Estamos em quarto lugar Agora com 25 pontos É Aqui como a câmera Tá na frente Eu vou falar aqui Vou olhar pelo jogo aqui E eu vou falar pra vocês Quem tá na Na posição, tá? O Mario Tanuki Tá com 40 pontos O Bowser com 37 A Peach com 30 E aí vem eu com 25 Vamo nessa Uhul Vamo lá, hein Ai, 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 ai Agora Ó, gente Tá tendo vários vídeos aqui no canal Sobre o filme do Super Mario Bros Então, vão lá assistir Porque tá sensacional É um melhor do que o outro, tá? Garanto, garanto Estrada Arco-Íris Olha só Deu aí uma Uma referência? Referência aí ao É baseada também nessa pista, tá? Aquela que aparece na Na animação Vamo lá Segundo lugar É Vamo lá Olha que louco Uhuhuhu Eu tô voando Força, força, gente Olha o trem voador ali Que legal Ó, estamos em quarto lugar na Na posição geral No ranking, né? Uma posição boa Uma posição boa Vamo Vamo, 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 vamo Uhul Uhul Peguei O que que vai vir? O que que vai vir? Tá, não Tá, tá bom Eita Eita, sai Sai, bitch Bowser 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 tá na moto O Bowser na motófica Que da hora Tô me em terceiro Última volta já? Que rápida Eita Essa pista é mais curta Tô me na última volta E tamo em terceiro lugar Ó, peguei o de dois Peguei o de dois Sai Que viagem é essa, véi Sai, Bowser Sai Não Passou Ah, não Na última volta é mancada fazer essas coisas Uhul Sai Sai Vamo Vamo, vamo, vamo Isso, isso Ah, cadê a Peach, não Tá, quarto lugar Tá bom, tá bom, tá bom Vamo bem Vamo ver quanto que a gente vai agora 34 pontos Tá, terminamos em quarto lugar aí É, só pra Como a Camila tá aqui na frente, né Deixa eu ler aqui pra vocês no jogo Temos o Mario Tanuki com 55 Bowser com 49 A Peach com 40 E eu, Mario Bros Com 34 E aí segue o resto do ranking Galera, foi uma posição boa Vai, quarto lugar aqui Tá uma posição boa No desafio 150, né Lembrando que mais desafiador do que esse Só 200 E aí o que você achou desse vídeo Você quer que eu traga mais vídeos de gameplay aqui no canal Sobre qual jogo Sobre qual filme Deixa aqui nos comentários Muito obrigado por ter assistido esse vídeo E a gente se encontra já já Aqui na Raio Filmes Muito obrigado Valeu E tchau Tchau